Sou a nós, eu tô com fã, o que é guiar o Brasil? Eita pisadinha, aí Bruno pisadinha, pra mim que você também vai estar aqui cantando com a gente, aquele abraço, meu irmão. Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco, ela tá encostando, sabe que eu sou louco e sem coração, mas quando ela liga, eu dou atenção. Eu vou no ar, minha localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela anda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa pra lá das amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Chama! Chama o swing, pai! Eu tô com o cruzinho do teclado, o nome dele é Sacalear! Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando. Daqui a pouco, ela tá encostando, sabe que eu sou louco e sem coração, quando ela liga, eu dou atenção. Eu vou no ar, minha localização, hoje vai ter festa no colchão. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa pra lá das amigas pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Porque eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa pra lá das amigas pra ficar comigo, eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Prazerzaço. Obrigado, irmão. Deus te abençoe.